Oi gente, bora começar mais um vlog de rotina aqui no canal Segunda-feira a pessoa tá como aqui? Eu tô fazendo um spadei Não, não tô aqui fazendo um spadei não, vou me arrumar porque hoje tem a inauguração da nova casa do salão da minha cabeleireira que eu sempre falo de vocês pra ela, ela já apareceu aqui, já fiz vídeo com ela É, de rapidinho, acho que apareceu num vlog Gente, Belinha tá impulsiva, Belinha! Vem aqui, dê oi pro pessoal, por que você tá brava? Tá brava? Hum? É, tá brava Então agora eu vou me arrumar e eu vou aproveitar pra gravar um Se Arrume Comigo aqui pro canal que vai entrar ao ar em breve Se já não entrou semana, vai entrar ao ar na semana que vem Cheguei aqui na inauguração da Nátaly Morel, né? Beauty Club, na verdade, todas as meninas Porque tá muito lindo, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Vamos subir Olá, tudo bem? Vamos começar logo pela sala da noiva Uau, olha só isso, gente Que incrível Piro Nesses lustres E hoje eu não tô nem discreta Eu tô com a câmera grande Aproveitar pra mostrar o meu look Pra vocês O meu look hoje eu estou de pantacor, meio pantalona Preta Com uma blusinha Que na verdade parece até O look inteiro parece até um macacão, né? Não, é uma blusinha E estou com o meu sapatinho Bastinho, último da Arezzo Aqui é a segunda sala da noiva Gente, que decoração mais linda Agora entrei aqui na sala do cabelo E, gente, tá tudo muito lindo E hoje olha quem eu trouxe comigo Pra me fazer a companhia E ser meu fotógrafo do lado Dá um oi Oi Estou aqui Está se sentindo perdido Mas já já Esse cinturco É, acho Gente, eu sou a dona das festas Oi, gente, tudo bem? Estou mostrando tudo pra vocês São, tá muito lindas Obrigada, amiga, por ter vindo E principalmente por mostrar o nosso salão Pra todos vocês E quem for daqui Vocês já sabem, né? Eu sou super fã dela Lembra eu que fizer meu cabelo Ai, a gente vai fazer um vlog também Super mostrando essa transformação Bom dia, gente Hoje já é quarta-feira Estamos no feriado Que de feriado não tem nada Mas hoje eu consegui dormir até mais tarde Eu tava, assim, tão cansada Parece que é sexta Já sabe? Nem parece que é quarta-feira, gente O engraçado foi que a gente acordou Na hora de falar Você vai vir pra casa? Eu falei Nem não, não vou vir pra casa Porque eu tô cansada E a tarde eu tenho que fazer outras coisas E aí eu levantei Tomei café Olhei pra casa Falei Vou limpar a casa Gente, gente Não me aguento Eu não aguento ficar na casa suja Assim Enfim Neura de dona de casa Neura de quem tá ficando velha Porque Antes eu não era assim Tipo Eu largava fácil de limpar a casa Pra fazer outras coisas Mas agora me incomoda muito Eu gosto de estar na casa limpinha E vou aproveitar também Pra dar uma hidratação No meu cabelo Porque quando vocês viram aí Que eu falei com a minha cabeleireira Eu vou fazer mechas de novo No mês que vem Agora no começo de dezembro E aí é importante Você cuidar do seu cabelo Antes também Não é só depois Que você já descoloriu o cabelo Sabe? O seu cabelo tem que estar Saudável Pra poder receber Essa descoloração Então Eu vou fazer uma hidratação Eu vou aproveitar E vou mostrar pra vocês Gente, eu lavei o meu cabelo Só com o shampoo Tá? Não passei condicionador E aí fica Esse negócio aqui Exatamente Meu cabelo é muito fino E ele acaba Enlinhando muito Dando muito nó Como vocês podem ver Então eu lavei duas vezes O meu cabelo Com o shampoo transparente Pra abrir mesmo a cutícula Pra receber o creme de tratamento O couro cabeludo Vocês sabem, né gente? A gente não pode passar shampoo No comprimento do cabelo Ficar esfregando Aquela coisa toda Tô pensando em fazer um vídeo De coisas que você Não pode fazer no seu cabelo Porque há uns anos atrás Eu fazia E fazia muito mal Pro meu cabelo E agora Como agora, né? Já era uns 3, 4 anos pra cá Que eu cuido muito do meu cabelo Eu parei de fazer essas coisas E funcionou muito comigo Hoje eu vou usar essa máscara aqui Que é uma máscara de hipernutrição Tá? De Marula Da Phelps Eu fiz um trabalho com eles E é uma máscara que eu gosto bastante Mas eu quase não uso Porque eu acho que meu cabelo Não precisa tanto de nutrição Então eu uso mais máscara de hidratação Na verdade a gente vai alternando Mas hoje eu vou usar essa daqui Que faz muito tempo que eu não uso Vou pegar um pouquinho de máscara aqui Lembrando que a gente não pode Enfiar a mão na máscara, né? Eu vou pegando mexinhas Não muito finas também, não Aí eu passo um pouco de produto E pro produto pegar em todos os fios O que que eu faço? Eu pego uma escova E vou desembaraçando com cuidado Claro, tá? Vou desembaraçando tudo Pro produto realmente conseguir atingir todos os fios E fazer o seu papel Eu acabo não desembaraçando muito aqui na raiz, gente Porque senão se eu for passar a escova Que tá cheia de produto na minha raiz É pegar no couro cabeludo E aí eu vou deixar ele no meu cabelo Enquanto eu organizo a casa Vou fazer uma faxina Faxina na casa Porque nem tá tão sujo assim Mas eu vou colocar as coisas no lugar E passar um aspirador e um paninho no chão Acho que eu demoro em torno de uma hora por aí E aí eu vou deixar esse produto no meu cabelo agindo Agora já é tarde Eu limpei a casa Lavei o cabelo Até secou já, gente Naturalmente E aí agora eu tô com uma vontade de comer um bolo de chocolate Mas eu queria garantir Então eu fui comprar um bolo Não vai ter receitinho, por quê? Porque eu vou fazer um bolo de caixinha Essa é a minha indicação de receita dessa semana, gente Porque eu gosto muito de bolo de chocolate de caixinha Porque fica bem pretinho E esse aqui fica muito macio Esse aqui da Yoki É Bad Crocker A única dica que eu posso passar é Nesse vídeo de receita Que tão pedindo bastante receita Mas, né É o que temos para hoje Ao invés de você untar com farinha Eu unto com cacau em pó Sabe? Passa manteiga e depois passa cacau em pó Pra ficar bem pretinho o bolo Agora já é outro dia Dá pra ver, né Saí de casa E vou fazer algumas coisas na rua E levar vocês Semana passada não deu tempo De eu passar na Moça Biju Então tô indo lá agora Tem uma outra loja Mais duas lojas que eu vou Mas aí depois eu mostro pra vocês E vou tentar gravar um provador Com uma participação especial Com uma amiga Mas por que eu falo Tentar gravar? Porque o provador é muito incerto Eu não sei se vai dar certo Porque às vezes a gente chega lá E não acha nada Então se eu conseguir gravar Depois eu aviso vocês Daí eu mostro também Quem que vai gravar comigo Peguei no flagra Minha convidada O que que eu falei pra vocês, gente? Eu estou aqui no provador da Hachuga Eu não consegui montar um look As peças não ficaram boas E, gente, sabe? Não vestia bem Não consegui montar Gente, a hora que eu chamei a Gabi E aí, minhas Perdemos um dia Não vai dar pra Não vai rolar o vídeo Olha quem era a minha convidada Que eu falei que ia mostrar Oiêê Era a Gabi E ela conseguiu montar um look Um look só também Lindo o look Eu vou mostrar pra vocês Aproveitar, né? Pra não perder a viagem E dar a dica do look aqui Olha que lindo esse look Que a Gabi montou Eu tô apaixonada nessa saia Aquelas que fica botando olho gordo Na saia da amiga Mas não tem no meu número Essa já é maravilhosa Nesse tempo pra vestir Midi, que eu amo Aquela Com os botões na frente, ó Gente, eu amei E o preço, R$79,00 Super em conta, né? Super achado, na verdade E aí eu combinei com esse cropped aqui De babadinhos, ó Pra também não ficar Não escolher uma peça muito bufante, né, amiga? Pra não ficar Tipo, a saia já é larga E a blusa já é larga Sim, a blusa mais sequinha Daí com babado Que a tendência é também É, aí fica mostrando Um pouco da Baira, muito É, porque fica deselegante Mostra muito, gente Não mostra um big, pelo menos, Deus Aham, exatamente Mas arrasou, amiga Adorei esse look Também amei Eu já quero E agora eu trouxe a Gabi Aqui no Tomascham Porque ela tinha vontade de vir E nunca tinha vindo Eu pedi o meu de sempre mesmo Que é o fantástico Ela pediu o de hibisco Né, amiga? Sim Se ela não gostar Emagrecer Com pão de batata aqui Vai emagrecer Se ela não gostar A água não é minha, amiga Porque eu falo... Não, senhora Porque eu falei assim Eu não vou indicar Porque, né, se ela não gostar Então, falei que ia gravar várias coisas Pra vocês à tarde, né Mas a real é que hoje Nada a ser como eu planejei Mas, enfim Onde estamos indo agora Só refiz a minha trança Quando meu cabelo tá sujo Gente, ao invés de trança A verdade Ao invés de trança É que meu cabelo tá sujo Então, quando não deu tempo Dei uma... Passei um pozinho no rosto E o Lucas Em casa que eu tô Que ele queria comida japonesa Hoje Eu não queria De jeito nenhum Porque eu não amo Não amo comida japonesa Mas eu pensei Vou essa semana Porque semana que vem Eu vou colocar o aparelho Na parte de baixo Aí até acostumado Vai doer Tudo mais Não vou poder Semana que vem Como a gente faz muito tempo Que a gente não vai Bora pro rodízio Já pode Eu nem consigo acreditar Que eu terminei de lavar roupas Eu tô até... A bigoda suada Tem uma coisa Que eu não gosto de fazer Vocês sabem, né Que eu mesmo Que cuido da minha casa Eu que lavo Passo, cozinho O Lucas me ajuda muito Na cozinha Tá me ajudando bastante Agora que eu não tenho Ficado muito em casa também Ele tá me ajudando Um pouco na limpeza Esses dias perguntaram também Por que ele não me ajuda Gente, ele ajuda sim Só que eu não vou ficar Expondo ele E quem escolheu Viver essa exposição Fui eu Apesar que ele tá Super de boa Assim, quando a gente sai Eu gravo junto com ele e tal Mas, né Não vou ficar filmando ele Limpando a casa Mas ele me ajuda sim Sempre que ele pode Mas, né Porque, por exemplo Agora eu terminei de postar o voo Mas ele tá trabalhando Não chegou ainda Agora eu consegui subir o vídeo E eu vou programar ele Pra postar pra vocês Bom dia A pessoa tá o quê? A pessoa tá produzida, né Gente Logo cedo Porque dia de gravar vídeo Tirei o dia pra gravar vídeo O dia não Amanhã Só tem amanhã Já são 10 horas Eu preciso gravar mais dois vídeos E aí o que acontece Tá chovendo E a chuva Agora deu uma diminuída Mas, assim Tá me atrapalhando muito a gravar E é um caos Quando isso acontece Porque, tipo Eu só tenho hoje pra gravar vídeo Se a chuva não deixar eu gravar vídeo hoje, gente Não teremos vídeo semana que vem Tô arrumando meu cabelo mesmo assim Pra chuva passar Já fiz um babyliss podrinho de um lado Agora eu vou fazer do outro Tô respondendo stories também Então, se você não me segue no Instagram Vai lá no Instagram Me seguir Que eu sempre tô por lá E vou mostrar meu babyliss pra vocês Porque tão me perguntando lá Então eu já vou mostrar aqui também Porque se alguém tiver curiosidade De qual babyliss eu uso Então, o babyliss que eu uso, gente É um babyliss de média espessura, tá Não é aquele grossão Porque aquele grossão Não dá muito certo Certo Ele é da Gama Italy E ele é de 25mm Se eu não me engano E só depois que eu comprei ele Não precisa ser exatamente esse Mas de média espessura Foi que eu consegui fazer esse efeito No meu cabelo Por quê? Porque com o pequenininho Não dá certo Fica muito enroladinho E com o grande não pega Não fica nem ondulado Então, é esse médio aqui Que eu uso Eu faço aquele babyliss podrinho Faço a mechinha Só pra deixar o cabelo mais volumoso Sabe? Porque E como é engraçado, né, gente? Porque quando eu era adolescente Eu gostava de cabelo chapado Tipo, meu cabelo era Eu passava chapinha Já era liso Mas eu passava chapinha Que ficava assim Sabe? Parecia que a vaca Tinha lambido o cabelo Era exatamente assim Hoje eu não gosto de cabelo liso chapado Eu gosto de cabelo com certo voluminho Tô, assim, muito incomodada Com o meu cabelo E isso é muito engraçado Porque ele nem tá tão comprido Como ele já esteve Mas agora eu ando muito incomodada Porque eu quero cortar Sabe? Eu já marquei agora pra dezembro Eu vou pintar e cortar E eu vou cortar sim Igual eu cortei ano passado Comentei esses dias nos stories E falaram Não, não corta! Mas, gente, calma Fiquem tranquilos Tô super decidida quanto a isso Eu realmente gosto de um cabelo Hoje em dia mais moderno Tá? De um cabelo mais prático E enfim, eu tô louca Pra chegar dezembro logo Pra pintar e cortar Eu aqui sentada no chão Agora tô terminando de gravar um vídeo de look Gente, os vídeos de moda Eles dão muito trabalho Pra gravar No último vídeo de moda Uma leitora até frequente aqui Comentou que Preferia que eu mostrasse As minhas ideias E as minhas inspirações Como eu usaria as coisas Do que ficar colocando fotos De outras pessoas Nem sempre dá tempo De gravar esses takes Porque às vezes Eu preciso de ajuda de alguém Não tem ninguém em casa Eu coloco também Essas fotos Pra poder Vocês terem Outras inspirações Porque O que eu mostro É o meu gosto Sabe? Mas existem várias outras Peças Outros jeitos De usar a mesma peça E que às vezes Eu nem tenho em casa também Então por isso Que eu gosto de mostrar Essas inspirações Mas fiquem tranquilas Que eu vou me esforçar Pra tentar melhorar isso E tentar trazer Mais, né Dos meus looks Já que vocês gostam Certo? Hoje é só Eu ia gravar três vídeos Hoje não deu certo Vou gravar só dois Eu acho que eu não vou fazer Mais nada hoje Já tinha até me despedido De vocês Mas gente Vou continuar o vlog Porque de última hora Resolvi passar aqui Em duas lojas Parceiras aqui Do canal E do blog Instagram Eu sempre fico justificando Mas vocês sabem Que a parceira é parceira Porque segunda-feira Vai ter a inauguração De uma loja Shoots aqui em Dourados Nós não tínhamos Essa loja Vai inaugurar Segunda-feira E como na segunda-feira Eu tenho que ir pro laboratório Mas não vai dar tempo De eu vir escolher Eu vou escolher hoje E aí eu vou aproveitar E mostrar um pouquinho Da loja pra vocês E também vou escolher O look que eu vou usar Na segunda-feira Lá na Cassiana E eu mostro também Peguei aqui na loja Cassiana E vou separar Alguns looks Pra experimentar Aqui estão as coisas Que eu separei Para experimentar Vou mostrar pra vocês Porque no provador Não dá pra mostrar direito Então tem vestido Tem uns vestidos midi Com babado na ponta Sabe? Eu achei esses dois Muito bonitos Esse listradinho Também eu achei Uma graça Ó Com babado na ponta Tem estampadinho também A cara do verão Essa saia Que é uma saia Tipo envelope Também midi A pessoa gosta de midi Vocês já repararam isso, né? E uma pantalona envelope Que eu tô louca Pra ver como que ela fica no corpo Primeiro look Eu coloquei esse body Com a saia Eu acho que a saia Ficou um pouquinho grande Não tô conseguindo Amarrar ela direito Mas eu amei Essa com toda a body Olha essa calça, gente Que é uma calça pantalona Envelope Tô apaixonada por ela Pena que ela ficou Em cima, assim Daí se eu pegar Escolher um sapato de salto Eu acho que ela vai ficar Um pouquinho curta, talvez Não sei Vou tentar abaixar ela Mas essa é uma opção De look sim Porque eu amei Tanto o body Quanto a calça Cheguei aqui na Chutes E a pessoa sai Com a câmera desse tamanho Porque minha câmera de blog Acabou bateria E sem vlogar A gente não fica, né? Então vai com a câmera grande mesmo Vou mostrar alguns calçados Que eu achei muito bonitos Pra vocês Experimentei esse aqui Gente, eu amo esses calçadinhos Transferência tá em alta Tá, dá um pouco de agonia De ver o dedo assim, né? Não sei Tô na dúvida Agora sim estou em casa, gente Fiz a minha escolha do calçado O look eu trouxe dois pra casa Pra escolher entre um e outro Com o calçado, né? Pra experimentar com o calçado Pra ver qual que vai ficar melhor E aí no próximo vlog Da semana que vem Eu já vou vlogar tudo Na inauguração E aí vou mostrar pra vocês O que que eu escolhi De look e calçado, né? Porque senão não vai ter graça Na semana que vem Ah, mas quem quiser saber antes Também me segue lá no Instagram Porque com certeza Eu vou postar uma foto do look Obrigada por assistirem Me acompanhar em mais uma semana Um grande beijo E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal